Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece Meio dia e 44, por sinal começamos a guardar meio dia e 43 Neste maravilhoso sábado, dia 2 de janeiro de 2021 Feliz ano novo a vocês, tudo de bom Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor se inscreva Conhecendo o canal Críticas e sugestões construtivas Perdão, são sempre muito bem vindas Por gentileza, dê o joinha no assunto que você considera importante Se você se inscreve, o canal cresce Se você dá o joinha, porque o assunto é importante Perdão, críticas e sugestões construtivas São sempre muito bem vindas Obrigado a quem chegou, a quem ficou, a quem passou E a quem se inscreveu e trouxe mais amigos inscritos Meu muito obrigado Nosso material aqui para hoje até então E agradecendo sempre a Santíssima Trindade da história junto A temperatura deve estar em torno de uns 30 graus, mais ou menos, 31 graus Céu azul piscina Nuvens no céu, parece que vai chover Parece que não vai Leve friozinho na sombra no sábado Maravilhoso em Ribeirão Preto Porém, tinha um outro vídeo para gravar hoje Mas devido às circunstâncias de correria de atraso de hora Não vai dar Porém é o seguinte Uma notícia compartilhada no WhatsApp no Status A 1h26 da madrugada para o dia 1 de janeiro de 2021 Pelo Snowbeam, postagem que é de Jovem Pan News Compartilhada por Caneta, no carga da caneta Carga da caneta não cai Por arroba Mavidobonoro Que foi compartilhada por Rodolfo Gatio FC E foi compartilhada por Snowbeam Bom, esses compartilhamentos anteriores Devem ter sido no Instagram Certo? Pelo modo que a notícia é colocada ali A gente percebe pelo visto É o seguinte Pois, após citar aqui para vocês até então Citar na ficha os compartilhamentos dessa notícia É a notícia de Jovem Pan News Maioria das cidades cita controle impossível de aglomerações E libera acesso às praias em São Paulo Aí eu deixei aqui escrito o que você acha sobre isso Bom, realmente, prevenção é uma situação Agora, querer privar a nossa liberdade de ir e vir Aí já é demais, não é? Então, vamos deixar bem claro aqui Existe uma grande diferença entre quarentena, etc Quarentena, igual o pessoal tinha compartilhado no status do seu WhatsApp Já mais de uma vez O Alexandre Souza deve ter postado um abraço para ele também Assim como para o Snowbeam Quarentena, a pessoa está doente, ela fica reclusa Então, ela fica em quarentena Agora, querer privar pessoas saudáveis Ah, só tem que se prevenir para evitar Sim, gente, só que a gente tem que definir bem a diferença disso O que vocês acham sobre isso? A notícia acontece Fabiano Cavalari aparece Um excelente fim de semana a todos Um ótimo começo de ano novo também Muito Deus, muita luz Um ótimo sábado Se for beber, não dirija Se for dirigir, não beba Chique na bota Uou